Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje é sexta-feira e eu tô de volta com ele, o nosso 1 vs 5 pro Valorant O meu segundo convidado é mais um jogador da Loud, é o Twizz Pra esse 1 vs 5 eu mudei um pouco as regras, beleza? Chamei no meu 5 bronzes pra participar Vi o tracker, tentei checar se não era smurf nem nada O Twizz vai ter mais benefícios que o Sadak não teve Vamos lá, primeiro vamos às regras, porque elas deram uma boa mudada Editor vai colocar aí na tela pra vocês Os cheats estão ligados, todo mundo vai ter dinheiro infinito durante todos os rounds O Twizz pode comprar todas as armas, porém os bronzes só podem comprar as armas que são as pistolas Tirando a Shorty, Stinger, Spectre, Bulldog e Guardia Nenhuma outra arma vale O Twizz teve direito a vetar um agente e o Twizz vetou a Killjoy Ele escolheu o Ascent e pode escolher o lado de começar, o lado de ataque E uma regra nova também é que quando estiver na defesa o Twizz Os bronzes tem que escolher um lado pra atacar Então se eles vão A, o Twizz vai estar sabendo Se eles vão B, o Twizz vai estar sabendo Os bronzes são Álvares, Leon, Eden, OSKV, Nilbinha e Yellow Rabbit Vamos lá, Twizz Os cheats não estavam ligados, eu ligo os cheats no próximo round Ele vai ter que jogar de pistola esse aqui mesmo Provavelmente é legal ter um round pistol Já sabem do Twizz Que isso? Os cara velho, o Nilbinha apareceu ali De faca na mão, é bem Nilbinha mesmo Venha a bang Caiu atrás, Twizz, pega mais um, pega outro Já escutou os dois nas costas, vai acabar a bala Uma bala, Twizz O Tutu é muito bom Um a zero pro Lau de Twizz E temos mais uma novidade também Estou com todos eles no Discord Em cada round de tempo em tempo Eu vou entrar na sala e trocar uma ideia com eles E escutar o que eles estão falando de call e tudo mais Já rolou um rush do Eden ali Twizz, já viu o primeiro Vai na calma Que barulho é esse que ficou fazendo? Ah, Eden Você tem certeza que você quis abrir a mira na cara do Twizz? Vai, Twizz Põe a Spike no chão Ele vai em busca do seu dois a zero Spike colocada, plantada Alvarez tá esperando com o seu Bulldog O SKV Nilbinha tá bem Nilbinha mesmo Bem perdida Abriu Deu na fuça Quase foi eliminada É só a SKV Nilbinha contra o Twizz Ela sabe que ele tá no fundo do bombe Ela cai Ele vê Ela tenta Ela vai no clutch Twizz Enrola pro lado Pro outro E aí ele dá um tapa E faz o seu segundo ace Dois a zero pro Twizz Esse um versus cinco Já começa um pouco diferente, né? Twizz já vai mostrando aí pra gente Que ele tem um molho Nessa reina Pode entrar lá na sala dos bronzes E escutar como é que tá a comunicação deles Espera Meu pai era açougueiro Agora não Agora não Agora ele perdeu É impossível ele não perder agora Não, tá fundo de vida Aqui deu nois, pô Não tem jeito Aí, pô Eu não sei Eu não vi ele até agora Calma aí que minha mão tá suando Meu sovaco tá suando Eu tô suando Que nojo Eu acho que ele já sentiu medo Gente, ele já sentiu medo Eu não sei o que ele veio Onde que ele veio Canalha Eu acho que ele vai voltar Tá plantando É que tem um bang, tem um bang, tem um bang Calma, tô chegando, calma Não vou fazer a diferença Calma, calma Calma, tô chegando, tô chegando A gente faz um pra cada lado Ele vai ter que fazer uma pessoa Nossa, eu dei cem Eu sou a minha reina, vai É muito difícil pros brons É muito Vou falar com o Twizz Vou falar com o Twizz Fala, te chamo parceiro Boa Ô, você tá bem, hein, mano O que aconteceu naquele round ali Que você não conseguiu? Você perdeu Pinei muito, mano O cara tava parado Pinei muito Os brons tão tentando fazer Uma tática diferente Contra você ali, viu Os caras jogaram tudo Olha lá Quebrado Pelo menos se você tá parado Eles vão colocar a mira E vão dar tiro, tá ligado? Eu sinto que eles têm Muita dificuldade Quando você tá se mexendo O lobo empurrou Muita mira, Twizz Muita mira, sai louco Aí abusou Boa, Tutu Esses bonecos É muito chato, mano Que vem muita skill na tela É, então Eu ainda acho que eles Podiam ter pego Tipo, um bridge Alguma coisa assim Sabe, pra tentar Te ferrar mais Isso que eu tava com medo É, e tipo Eles não pegaram Nenhum sentinela Né, tipo Pra pegar umas info De você Um cypher Um macete Qualquer coisa do tipo Ai, que difícil Ai, eu tô um pouco com medo Mas Essa mira aí não tem que ter medo de nada Ai, eu achei que eles iam somar todos com você ali no primeiro contato, mano E você ia morrer Tá vendo? É muito bom pra ficar reposicionando a reina, tá ligado? O ult dela são poucas orbs, né? Então, querendo ou não, você vai pegando ult quase todo round Tipo, eu pensei também em fazer algum iniciador, tá ligado? Pra pegar info Mas aí eu falei, pô, o foda vai ser depois pra ter vida, tá ligado? Pra trocar Aham Ah, aí não, Eden Não, Eden Ah, mais um que chegou cego Teoricamente, se os três vierem juntos, é difícil de você ganhar Aí, ó, esse KV Nilbinha, tá trolando, hein, ó, esse KV Nilbinha Boa, tutu Boa Vou voltar lá com os bronzes e escutar o sofrimento deles Eu não consigo entender da onde ele veio, o cara tá tomando de lado Os bronzes tão tiltados Opa, aqui vai dar nóis, hein Peraí, peraí Ai, não vai dar nóis, gente, ele tá no fundo da... Tô meio aí O cara sabe, o cara chamou o X1 O cara chamou o X2 pro X1, velho Eu não consegui nem entrar no cover, mano, o cara já me matou Ih, aí é vocês Pô, eles tinham uma vantagem, mas eles não combinaram a vantagem, né? Eu já falei pra você, ele não sabe o que a gente pensa Tá bom, que a gente também nunca foi radiante, ele não sabe o que ele pensa Passou pro Bob Passou pro Bob Passou pro Bob Ah, agora ele vai tomar Agora ele vai tomar Tá embaixo do céu Agora eu tinha que ter aproveitado Ninguém aproveitou nele Ele não sai daqui, não Tá saindo Calma, calma, calma Ai, tem 3 de base Boa É isso que é bronze Resta saber se tem um bait aqui Mas o Twizy escutou Ele vai passar, olhando pra lá Ai, não, Álvaris Ô, Eden Opa, tomou na cara Fechou Ai, ai, vazou Álvaris chegando pelo céu Twiz bota o olho pra cima Pelas costas Chegando a escabeira e o Binha Ela bota o olho também Já viram que ele tá por ali Tem um Álvaris chegando pelo céu Twiz Vai tentar sair Tá cego Bang Jogaram tudo em cima dele Ele mata primeiro Conseguiu escolher Nossa, ele saiu bem Se escondeu Ganhou espaço Errou o stun Sobra no 1 Ai, ai, ai Não Twiz A animação de puxar a cura Fez ele perder Ele tinha jogado muito 6x6 Tudo igual E agora nós vamos para o lado de defesa Onde temos a regra 9 Vai tentar pegar uma info um pouco mais avançada Álvaris vai fazer um passarinho Não vê ninguém no vinho Já viu o primeiro Vê o segundo Ai, ai, ai Deu uma piradinha o Twiz Mas deu uma piradinha o Leon também Jogadores entrando pela varanda O Twiz já se ligou Mata a primeira Mas morre pro Eden Não deu tempo Esse 1x5 Tá pegado, hein Ele sabe que tem que terminar pra cá Pega a primeira Não conseguiu recuperar Pega a segunda Agora ele pode se curar Não vai se curar Ele tá com uma vida satisfatória ainda Meu Deus do céu O Eden vai abrir O ult do Twiz tá acabando Ele quer jogar por conta disso Ele veio o primeiro Ele pega Ele sai Recupera a vida Faz muito barulho O Twiz tá escutando Os brons tem que fazer menos barulho O Twiz já entendeu Que é um pela esquerda E talvez um pela direita Mata o primeiro E mata o último 7x7 Mais um ace pro Tutu 50 kills pra ele Vamo lá pra caldos bronzes Agora Acho que ele tá fundo bomba Viu? Tá em cima, em cima Em cima da caixa Ele vai tomar Ai, quase Voltou sua seta Ai, o Leon trollou Que zinha a faca Dá pra ter vencido Bora pro B, bronzes Pro B agora B Ó, a leitura do bronze tá boa É ruim Espera, espera, espera Não abre ainda Ele abriu não Espera aí Espera aí Espera aí Que ele vai vangar Ele vai vangar Isso Tentei fechar Eu acho que esse moleque é profissional Eu só acho assim Ai, 140 Não é possível Ai, vamos Que aula do Twiz Vamo lá Fica mais um round com os bronzes Que tá legal Escutar os bronzes falando Ele vai ficar Ele vai ficar nervoso Ele vai Ele vai Ele vai querer passar Nossa, a gente fez a linha aqui Ai, os bronzes tão trollando Banga no chão e a gente abre Coordenação motora Mano 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 Banga no chão e a gente abre E ela saiu correndo E o desespero Não, não, não Como é que tá essa defesa aí, velho Mas acho que a defesa é mais suave, tá ligado? Os cara vem E tem que vir até você, tá ligado? Tem mais fácil isolar Só eu e você Ixi, meu Deus Meu Deus, agora ele foi gênio Por favor, por favor Meu Deus, não acredito Ah, ele foi gênio, cara Cara, esse ult do Aiser foi bom mesmo Galera, vale o mapa todo O bom que vocês quiserem nesse round, tá? Boa Você não pensou em pegar um Operator E jogar com outra arma Na defesa ou não? Mano Acho que não, tio Acho que não é muito, tá ligado? Muito bom Aham Parece dois botes do Yoru Olha lá Agora o tempo virou Três altos Gastão, um inimigo Quatro mortos Tomando a visão Ai, não O Álvares caiu O Matias jogou com outra arma? Não, ele jogou só de vandal também Mas o dele Ele tava com umas regras diferentes Então não tava com dinheiro infinito Aí quando ele perdia Às vezes ele tinha que fazer xerife Tinha que fazer spectre Eu tô na boinha, então Não consigo matar esse boneco É difícil, né? Ela vem deslizando bem, mano Muito difícil Você acha que dá pra treinar Algum tipo de situação Nesse 1 vs 5 Tipo, mesmo sendo bronze Dá pra treinar alguma coisa Ou não? É muito off do que acontece Num canto Não sei Acho que é difícil, tá ligado? Porque às vezes o cara Por exemplo Eu tô abrindo num pixel Ele vai tá cravado Ele vai me matar, tá ligado? Aham Como? Ai Já ficaram com medo Pô, meu Deus Cinco balas Cara, não sei como eu saí dessa ult Bronze, vocês podem usar qualquer arma nesse round Vamos ver, né? O que os bronzes fazem com qualquer arma Tipo, o que eles tão comprando Não tão muito criativos, não De novo, cara Se escondeu, mano Sim E lá vai tu isso Ah Bafado É, o Eden descobriu uma tática boa, velho Mano, muito boa, cara Não, o pior é que na primeira metade Ele chegou a tiltar Quando você tava na base O negócio assim Ele falou Vai no corpo dele Vai no corpo dele Os bronzes Eu não sei nem onde ele tá Nossa Puta merda Nossa Que tapa do Eden, velho E aí, você acha que eu tiro as armas deles, Tuis? Ou deixo eles com as armas? Não, pode deixar Pode deixar Tá, beleza Esse cara velho Caramba, esse bagulho do Isle tá bugando o som Ai não, Neon Atira no olho, pô Que isso? Você tá cheatado Ele nem te viu na tela, cara Ele nem prestou atenção Que você ia passar invisível Por favor Corremora Tuis Rapidinho, então Mano, o que você achou da experiência? Você curtiu jogar? Foi divertido? Foi bacana? Pô, vai dar pra caramba Os caras são muito gênios Essa prática do Isle aí Você é louco? Me arrebentou, cara Você topa agora subir de nível E num futuro participar do 1x5 Contra pratas agora? Sair dos bronzes e ir pros pratas? Eu topo, eu topo Eu topo, eu topo Tem algum outro agente Que você acha que poderia ser legal Num X5 pra jogar? Algum outro boneco Que você acha que poderia ser da hora Além da reina? Eu tava pensando no Isle, sabe? Só que... Foda aí que tipo, a ult dele, né? Você tem que ficar parado E aí os caras podem te ruxar Mas ele... De ele poder matar e pegar o escudinho É bom também Tipo, a futuro X1, sabe? Então... Mas eu acho que a reina e eles são os melhores Boa, valeu, Tutu De novo, obrigado por ter participado Mano, tamo junto É nóis, Xixi, tamo junto Obrigado pelo convite E aí, meus bronzes Como é que foi participar com o Tutu Isle? Tem uma coisa que você não sabe Mas eu vou falar pra você agora, tá? Fala, por favor Ah, eu vou explicar pra ele Como é que funciona a regra do bronze Eu não sei se ele tá muito bem acostumado, né? Com as regras do bronze Valeu, valeu É isso, galera O Tutu Is vence 1 vs 5 Sai como o primeiro vencedor Gostou das mudanças das regras? Vocês acham que eu preciso mudar mais? Ficou muito fácil? Ficou muito difícil? Deixem nos comentários o que vocês acham Foi um 13x11 Foi realmente um jogo bem pegado Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like E ativar o sininho Porque eu voltei com tudo Vídeo praticamente todo dia Muitos shorts, reels, tiktok Então me seguem em todas as redes sociais, beleza? Tamo junto Um grande beijo pra vocês E até a próxima Tchau! Tchau!